De volta com o Bom Demais e olha, eu estive na casa do apresentador do programa Balanço Geral 1ª edição, o Tony Black. Pois é, eu estive por lá pra gente conhecer todo o estilo irreverente que ele tem de se vestir. Pela primeira vez na televisão do Piauí, Tony Black abre seu guarda-roupa e mostra tudo pra gente. Vamos ver. Sabe aquela história que estar na moda é se sentir bem? É criar seu próprio estilo e ficar à vontade com ele? Pois é, eu vou te mostrar agora o guarda-roupa de um cara que é bem assim, tá? Ele é, olha, irreverente, autêntico, hiper popular. Tá aqui do meu lado, Tony Black, meu querido amigo, apresentador do Balanço Geral 1ª edição. Tudo bom? Bom demais, Tony, bom demais. Te receber aqui na minha humilde residência, pra mim é um prazer enorme. Bom demais. Olha, o prazer é nosso, né, meu, de toda a equipe do Bom Demais, porque eu sei que vai ser a primeira vez que você vai abrir e mostrar seu guarda-roupa pra todo mundo ver, né? Primeira vez. Vai ser aqui no Bom Demais. Aqui no Bom Demais, é a primeira vez. E só vou abrir porque é pra você. Se fosse outra, eu não abria, é você. Oh, coisa maravilhosa, Black. Muito obrigada, tá bom? Até porque, gente, olha, todo mundo nas ruas fica me perguntando, Suyane, o Black é daquele jeito mesmo? Ele se veste assim no seu dia a dia? E eu quero saber, quero saber de você, Black. Me visto assim no dia a dia e digo pra você, se eu pudesse apresentar o Balanço Geral assim, eu gostaria. Quero que você me diga uma coisa, como é que você define seu estilo? Como foi que tudo começou assim? Porque a gente pode dizer que é um estilo bem ousado também de ser, né? Um estilo próprio que você criou, se identificou e tá usando sempre. Olha, eu sou uma pessoa que adoro a minha raça, adoro a minha cor, entende? E a gente tem que se identificar com a tua raça, com a tua cor. O afrodescendente, essa é a grande verdade. Isso começou tudo depois que eu comecei a ver filmes com a raça negra, principalmente pessoal oriundo da África. E aí tá aqui, ó. Se você quiser começar a ver aqui, nós temos roupas aqui, eu não saí desse país pra lugar nenhum. Mas isso eu recebo de amigos quando vão, olha a cara do Black. Esse aqui, por exemplo, isso aqui veio da Índia, tá certo? Quem me presenteou, isso aqui faz muito tempo, é o Vira Raulino, a papisa da imprensa. Ela me trouxe essa roupa. Agora teve um capitão da polícia, o capitão, que é o capelão da polícia militar, me trouxe essa aqui. Essa veio da França, entendeu? Nós temos aqui, olha, da Índia. São vários países. Nós temos também caseiros. Essa aqui, por exemplo, é da costureira que me miti mão, a Luzia, ó. Ela disse que aqui é pra me sentir infante, me sentir uma criança. Um dia desses lá, no PU, no Plano do Uruguai, eu tava fazendo, o Arnaldo disse que essa aqui é ouro, né? Tá aqui, ó. Ouro. Então, debaixo de cada um dessa aqui, se você for puxando, você vai ver, entendeu? Ah, tá certo aqui. Essa aqui, não me recordo de onde vê essa aqui. Tá certo? Olha, tá aqui, ó. Então, são roupas que eu me sinto bem. Se eu pudesse, eu apresentaria todo e qualquer tipo de programa. Assim, essa também veio da África, olha só. É uma africana. Essa aqui também, a de baixo, é caseira. Foi minha costureira que fez. Olha, eu adoro flores, adoro. Vamos dizer assim, eu cheguei na realidade. Porque são roupas pra pessoas que não usam, são cheguei. Mas eu não é que eu cheguei. Olha, eu tenho uma aqui que eu fui personagem de um carnaval há 10 anos, no Sambão, olha. Eu fui destaque, representando a raça negra. Era essa camisa aí, com esse bonezinho aqui, que você me perguntava como é que se chama, eu não sei se é boneco, se é chapéu. É, porque o black combina as batas, né? A gente pode chamar esse estilo de blusa de bata com esses... Com os bonezinhos, né? Que eu não sei que é gorro, boné. Tem um nomezinho, mas pra nós é o nosso gorro, o nosso boné. É o cap. É o cap. Olha, essa aqui, olha. Olha aqui. Essa é da Itália. Essa aqui veio da Itália. Tudo isso é presente? Todos, todos presentes. Esse aqui foi um padre, um padre que eu trabalhei muito tempo com ele, padre Sandro, trouxe da Itália pra mim, essa roupa aqui. E essa aqui também da França, olha. Aqui é uma roupa com jornal, ó. O cara diz, não é jornalista, ele gosta. Tá aí, ó. Essa também, um pano, uma roupa francesa. Às vezes vem só o tecido, às vezes já vem feito aqui da África também, ó. Já vem feito, tá certo? Olha aí. São, eu vou ter meu estilo aqui, mais uma caseira também, pra me sentir criança. Olha, minha costureira da cidade de Timão, no estado do Maranhão, fez essa, né? Posso mostrar mais uma aqui infantil, tá aqui, ó. Mais uma infantil. Porque é assim, ó, tá bom? A gente pode dizer então que esse é o estilo black de ser. O estilo black de ser. O que eu tenho de camisa dessa aqui? Eu contei 252 a última vez. 252 só nesse estilo. 252, mostrando roupa, é porque... Amanhã inteira, tá certo? Amanhã inteira, o dia inteiro. Olha, essa aqui também, essa aqui, tá certo? Essa aqui, uma amiga foi para o Japão e me trouxe, olha. Agora eu já vi também que todas você casa com o chapéuzinho na mesma estampa, ou então parecido, né? Olha, a gente separou aqui algumas. Aqui, mas tem, olha, pra casa. Todos esses aqui tem o casal, tem esse aqui tem o casal, esse aqui tem o casal. Aqui é aquela roupa jornalística que eu mostrei, ó. Então são todos eles casados, viu? Tem aqui a Jotal, tem da Jotal também, né? Tá certo? Então, ó, tá lá casal, tá aqui casal, casal, casal. Tudo isso aqui são casal. Deixa eu ver se é essa aqui, deixa eu ver. Talvez seja, vamos ver. Tá aí, ó. Bom dia. Tá certo, ó. Tudo no conjunto, combinando. Agora a gente pode dizer também que é um estilo bem à vontade, né? Esse estilo que você adotou. Super bem à vontade. E agora, eu só usava bata. Eu vou partir dos meus próximos dias, eu vou usar também a calça igual, ou então o short bermutão, entendeu? Pra ficar igual os pés da cabeça. Você já viu alguém parecido com você andando pelas ruas de Teresina, ou é só você mesmo? Olha, pra ser sincero, do meu estilo, eu ainda não vi não. Não vi. Eu também não vi não. Esse, né? Pra aparecer aqui, a gente mostra. A gente mostra, que eu também nunca vi não. Black, muito bacana esse seu estilo, um estilo realmente ousado, um estilo que só você tem. Olha aí. Olha aí. Estilo da Suyane, bom demais. Estilo da Suyane, bom demais. Black, beijo, Black. Beijo. Valeu, obrigada. E no Bom Demais de hoje, nós estamos falando sobre os artistas e suas vaidades. Ainda hoje no programa, você vai saber os cuidados certos que se deve ter para tratar os cabelos loiros. A cantora da banda Devassa, Juliana Albano, é a minha convidada para esse bate-papo. Mas antes, eu quero te dar um recadinho e te falar do melhor buffet da cidade, que é o Finesse. É claro. Lá no Finesse, você vai encontrar uma equipe altamente capacitada e qualificada para transformar o seu evento em um grande acontecimento. Aniversários, aniversários infantis, eventos empresariais, eventos familiares, formaturas, enfim. Seja qual for o seu evento, se você quer que ele seja um sucesso, corre no Finesse, porque lá sim é o lugar certo. O Finesse é um buffet realmente preparado para ser buffet. Você conta com um ambiente climatizado, tem uma outra área externa com bastante verde, tem o Finesse Kids, que você pode estar fazendo a festa do seu filho também. Olha que bacana. Então, enfim, dá uma passadinha lá para conversar com o pessoal, porque realmente lá o seu evento vai ser um grande sucesso. Finesse, o melhor buffet da cidade. Telefone para contato e endereço no seu vídeo. E agora eu vou para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que é rapidinho. O próximo bloco está imperdível. Eu volto já. Você está assistindo Bom Demais. Oferecimento Finesse Kids. Transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis. E o UF, a moda com atitude.